Bom dia, hoje são 5 de outubro de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui na região aqui onde moro, né, que é o Guará 1. No primeiro vídeo de ontem, com o título A Bíblia, A Bíblia nas ruas, o primeiro vídeo, este e o segundo, será uma longa série, aqui eu falando sobre a Bíblia e mostrando aqui lugares de Brasília. Então aqui o segundo vídeo da série é A Bíblia nas ruas. E aqui eu vou fazer assim, dia a dia, filmando e comentando aí, fazendo análise sobre comentários de pessoas aí em meu canal. Então nessa série A Bíblia nas ruas, por favor, comente aí, você que é cristão, comente aí, porque vou trazer seu comentário para cá, analisando. Então vou analisar um comentário de um cristão no vídeo de ontem, veja lá. Esqueci agora o nome dele aqui, o cristão, mas eu peguei aqui o comentário dele. Então vou analisar aqui, enquanto eu caminho, e você fica aí, conhecendo mais lugares aqui do Guará. Então é isso, vamos aí, o segundo vídeo da série A Bíblia nas ruas. Então escreva aí, você é cristão, escreva, você será bem-vindo aí ao meu canal. Então estou aqui na região do Guará 1, onde eu estive ontem aqui, não é, gente? Então estou aqui no Guará 1, eu moro no Guará 2, mais lá para trás. Mas aqui é comercial, uma comercial do Guará 1. Veja aí, ó, aqui, ó, comércio aí, ó, veja aí, ó. Aqui é o seguinte, eu mostrei ontem, no vídeo de ontem, eu mostrei um amigo meu, chamado Paulo. Paulo, ele tem aqui uma Kombi aqui na quadra 7 aqui do Guará 1, ele tem aqui uma Kombi, não é? Mostrei ontem, ele vende livros, livros usados. E é assim, quando eu tenho, quando eu leio, quando eu leio um livro aí e não pretendo guardá-lo, porque o espaço, o espaço lá no meu apartamento é pequeno, então como eu tenho aí, quando eu leio um livro e não tenho interesse em guardá-lo, o que é que eu faço? Eu trago aqui para o Paulo. Ele, as economias dele tem apenas uma, tem apenas aí uma, uma via. Ele ganha o dinheiro vendendo os livrinhos usados. Então, quando eu leio um livro e não tenho interesse em ficar com o livro, guardá-lo, aí eu trago aqui para o Paulo. Eu não vendo, jamais venderia. Eu dou o livro para ele, e aí ele vende. Cada livro aí que eu dou para ele, ele consegue aí 30 reais no livro. É dinheiro dele. É para ajudá-lo. Então, eu não vou cobrar isso aí. Não. Eu tenho o maior prazer em ajudá-lo. É um cara, o Paulo é um cara que leva uma vida difícil. Então, eu trago livros aí, passo, passo para ele, ele revende o livro. E aqui está, gente. Eu trouxe um livro aqui, vou mostrar o livro. Aqui, olha o livro aqui. Olha o livro. Oppenheim. Aqui, Oppenheim. Aqui o livro. Veja aqui. Este livro aqui, vou explicar. Vou explicar aqui. Vamos aqui. Deixa eu pegar aqui a câmera. Vou explicar aqui, veja bem. Este livro aqui, olha aí. Livro, livro que deu origem ao filme Oppenheim. Olha aí. Um livro maravilhoso aqui, uma biografia de Robert Oppenheimer. O Robert Oppenheimer é conhecido aí em norte-americano, né? Era um físico. Ele era um físico. E ele era conhecido aí como o pai da bomba atômica. E veja. Este livro aqui, este livro deu origem a um filme. Um filme maravilhoso a que eu assisti lá em Belo Horizonte, quando eu estive agora 11 dias em Minas Gerais. Um livro maravilhoso. Uma biografia. Comprei este livro aqui, semana passada. R$ 55,00 o livro. Vou dar para o Paulo agora, ele vai revender por R$ 40,00, R$ 30,00. É um dinheirinho para ele. Então veja. Já li o livro. E como é uma biografia, não tenho interesse em ficar com ele. Entendeu? Não é. Se fosse um livro de ciência, científico, aí não. Aí eu guardo comigo. Mas como é uma biografia, eu já li. Então eu vou passar para o meu amigo Paulo aqui. Vou entregar a ele. Não vou filmar a entrega para não deixar o cara numa situação, né? Mas eu vou passar este livro aqui para ele. Eu sempre faço isso. Passo vários livros aqui para o Paulo. Sempre. Quando eu não tenho interesse em ficar com o livro. Então eu estou aqui no Guaraum. Guaraum aqui. E ali, Agência do Banco do Brasil. Aqui, Agência do Banco do Brasil. É aqui onde eu sempre venho. Aqui, sacar dinheiro. Aí eu entrei hoje aqui na Agência do Banco do Brasil. Olha a agência aí. Bonita. Aí eu entrei aqui hoje, gente. Veja bem. Eu entrei aqui na agência e tive uma surpresa lá. Eu fui ver meu saldo. Aí, veja. Eu fui ver meu saldo ali, ó. Aí havia lá a quantia de 800 reais na minha conta. Alguém depositou, né? Aí eu fiquei assim, para saber quem é, né? Veja. Alguém depositou 800 reais na minha conta. Eu não tinha esse dinheiro. Não tinha. Foi depositado ontem. 800 reais. Aí eu fui olhar no sistema lá, no extrato. e quem mandou os 800 para mim? A Ângela Oliveira, minha amiga Ângela, que mora em Belo Horizonte. É uma das minhas patrocinadoras. Então, veja. Como é que eu não fico feliz com isso? Como não agradecer, gente? Então, a Ângela Oliveira, que eu conheci lá em Belo Horizonte, eu fui à residência dela, tomei um cafezinho lá. Tomei um café com pão de queijo. Comi um pão de queijo lá. Então, ela depositou para mim ontem, 800 reais. Olha aí. É assim. É ela, é o Edson Martins e é o Henrique Agostinho Silvério. Meus três patrocinadores. Então, é isso. Muito obrigado aí, Ângela Oliveira. Mais um dinheirinho aí, ó. Entrando na minha conta. Então, gente. Agora, vamos lá. Vamos agora. Vou ali em direção à Kombi do meu amigo Paulo. Vou lá. Vou passar o livro para ele. E vou aqui falar sobre um comentário de um cristão que eu recebi aí no vídeo de ontem. O primeiro vídeo da série, né? A Bíblia nas ruas. E este é o segundo vídeo. E vou sempre fazer assim, gente. Vou pegar comentários aí e fazer uma análise aqui enquanto eu caminho. E nisso aí, vocês vão conhecendo mais um pouco aqui do Guará. Região onde eu moro. Ali é a Kombi, ó. Ali é a Kombi, ali, ó. Vou passar ali o livro para ele, ó. Sempre eu trago o livro para ele aqui, ó. Sempre, ó. Gente boa. Então, aqui, gente, eu vou desligar porque pode ser constrangedor para ele filmar isso, tá? Mas é isso aí, ó. Vou desligar aqui. Aí depois a gente continua, tá? Vou entregar aqui a ele. Valeu. Vamos lá. Pronto, aí, ó. Acabei de passar aqui o livro para ele, ó. Aí. Acabei de passar aqui o livro para o meu amigo Paulo. Agora, gente, vamos aí. Vou caminhar agora e vamos conversar um pouco sobre a Bíblia, né? O comentário que eu recebi de um cristão. Acho que o nome dele é José Bandeira, não sei. José Arimateia. No vídeo de ontem, com o título A Bíblia nas ruas. Primeiro vídeo. E este o segundo. Vamos lá. Antes aqui, eu quero dizer o seguinte, ó. Antes. Aquele livro lá, Oppenheimer, O Pai da Bomba Atômica. Aquele livro deu origem. Aquele livro lá deu origem. É um filme, né? Que esteve em cartaz agora aí em todo o Brasil. Um filme maravilhoso. Também vi o filme. É... Eu assisti a esse filme aí, Oppenheimer, lá em Belo Horizonte. Quando eu estava lá agora. Passei 11 dias lá. Eu estava no shopping cidade. Shopping cidade. No centro de Belo Horizonte. E aí... Aí, gente, aqui, ó. Mais um pedaço aí, ó. Enquanto você vai ouvindo aí, ó. Vai conhecendo aqui onde eu moro aí, ó. Guará 1 aqui agora. Aí. Região bonita, limpa, ó. Aí. É... Então, eu estava lá no shopping. Shopping cidade. Vamos lá. Shopping cidade. E... E lá. Ali, gente, é comércio também e residência, ó. Guará 1. E... Aí, lá no shopping cidade, eu almocei lá depois. Em outro dia, né? Almocei. E... E depois do almoço, eu assisti ao filme. Ó, o Peinheimer. Muito bom. Muito bom. E aí está o livro, né? Está muito procurado agora esse livro aí, ó. Muito procurado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, um prédiozinho bonitinho aqui, ó. A Thaís Imobiliária aqui, neste prédio, ó. A Thaís. Que é uma... É uma imobiliária, ó. Thaís Imobiliária, ó. Vende imóveis aqui no Distrito Federal. Vende. Aí. Também compra, né? Claro. Aí. Então, vamos lá passear aqui um pouquinho, enquanto eu converso. E aí você vai conhecendo mais aí espaços aqui, por onde eu ando. Aqui no Guadalá 1, hein? Na QE7. Quadra externa 7. Então, vamos aí. No meu vídeo de ontem. No meu vídeo de ontem. Um cristão aí escreveu assim, ele. Ele dizendo que, numa hora eu digo que, numa hora, Olha aí. No meu vídeo aqui. Uma hora eu digo que é... Que aqueles relatos que estão no Novo Testamento. Uma hora eu digo que é lenda. Outra hora eu digo que é fato. O cristão que escreveu isso aí... Olha aí. Ele escreveu de forma atabalhoada. Sem saber o que está escrevendo. Esse é o problema. Mas eu estou aqui para esclarecer. E ele... Olha aqui a propaganda aqui, olha. Vai comprar? Compre no pequeno negócio aí. Aí. Aqui é uma das paradas de ônibus. Aqui bonitinho, bem conservado. Aqui, gente, nada quebrado, viu? Nada quebrado, olha. Nada pichado aqui, olha. Tudo bonitinho, olha. Aí. Uma das paradas aqui do Guará 1. E a mesma coisa no Guará 2. Então, estou aqui mostrando a vocês. Mais um pedaço aí do espaço onde eu moro. Pois bem. Aí o cristão lá, no meu vídeo de ontem. Ele disse aí que... Vamos por aqui. Ele disse que eu... Digo que os relatos do Novo Testamento, lá dos Evangelhos, uma hora eu digo que são lendas, outra hora eu digo que são fatos. Nunca eu disse que são fatos. Nunca. São lendas ali. Gente, como estamos tratando de julgamento de Jesus, é fácil ver que aqueles textos que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João, são muito diferentes sobre o mesmo assunto. E por que são diferentes? Porque é cada evangelista escrevendo, sob seu ponto de vista, sobre lendas. O que ele ouviu, o disse, me disse. Qualquer pessoa séria, honesta, que estuda a Bíblia, sabe disso. Sabe disso. Que ali são criações de evangelistas. Cada um escrevendo a seu modo. Cada um... Eu vou pegar aqui a grama. Sair daqui porque é muito barulho do carro. Aqui é menos barulho, ó. Então, ali, os quatro evangelhos que estão no Novo Testamento, são lendas, criações de evangelistas. Ou seja, de cristãos, na época, que eram adeptos aí do movimento cristão. Então, eles escreveram aquilo ali. Não foi com base em fato algum. Mas, ali, uma criação teleológica. Ou melhor dizendo, uma criação teológica deles, entendeu? Uma criação teológica. Para mostrar ali que Jesus era o Filho de Deus. Só isso. Tudo aquilo ali é lenda. Veja. Eu vou dizer aqui uma coisa para começar. Olha aí o Guará aqui. Ali, gente, aquela região ali grande, ó. É o Sesc aqui, ó. O Sesc, ó. Sesc. Ali, Correios, ó. Corpo de Bombeiros. Aqui é o Guará 1, ó. Região bonita, ó. Então, veja. Veja. Grave bem uma coisa aqui que eu vou dizer uma coisa. Grave bem. Quando você pega, você lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja bem. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Naqueles textos. Você encontra Deus. Não encontra? Você encontra Jesus, né? O Filho de Deus. Olha aí. Não encontra? Encontra. Nos quatro evangelhos, você encontra também anjos. Anjos, anjinhos. Não encontra? Encontra. Nos quatro evangelhos, você encontra demônios. Satanás, não encontra? Encontra. Pois bem. Pois grave uma coisa aí que eu vou lhe dizer. Anote no papel. O que eu vou dizer agora. Anote no papel e leia todos os dias. Para que você não esqueça. Então, vamos lá. Acabei de dizer. Olha aqui, gente, ó. Décimo terceiro grupamento de bombeiro militar. Olha aí. Guaraum. Olha aí. Olha aí, ó. Guaraum, ó. Olha aí. Ali à frente, a agência de Correios aqui, ó. Uma delas, né? Existem outras, ó. Agência de Correios e telégrafos ali. Ali um mercado também. Um mercado... É... O mercado ali é o... Aquele do Abílio Diniz, né? Esqueci agora aqui, mas... O mercado do Abílio Diniz ali, ó. É o mercado mais caro. Absurdo. Aqui no Guará. Depois eu vou dizer lá. O Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar. É o mais caro, viu? Com certeza, em todo o Brasil. Mais à frente ali, o McDonald's, ó. Vamos até lá pra você ver. Então, eu estou aqui analisando comentários... De pessoas que escrevem aí no meu canal. Vou aqui comentando. Enquanto eu comento, vocês vão conhecendo aí a área aqui de Brasília, né? Onde eu moro. Então, vamos lá. Então, veja. Nos Evangelhos que estão no Novo Testamento... Veja como são lendas. Nos Evangelhos que estão no Novo Testamento... Mateus, Marcos, Lucas e João... Você encontra Deus, Filho de Deus, Anjinhos, Demônios, não é isso? Inferno, Céu... Então, é isso, ó. Quando você ler qualquer texto em que aparecem Deus, Filho de Deus, Demônios, Anjinhos, Satanás, Inferno... Quando você estiver lendo um texto assim... Grave uma coisa. Esse texto não é história, gente. Não é história. Deus, Filho de Deus, Demônios, Anjinhos... Não existem. Só existem na imaginação do povo. O homem cria isso. Então, quando você pegar um texto qualquer... Em que aparece Deus... Filho de Deus, Demônio, Céu, Inferno, Anjo... Você não está lendo livros de história... Mas de ficção. Entendeu? Livros de fantasia. É isso, gente. Olha lá. Pão de açúcar, ó. E ali, ó. Ali, ó. Agência de Correios. Ali. Autoescola. Ali também é um cartório. De ofício. Ó. Ali, ó. Pão de açúcar, ó. Mais caro daqui, ó. Absurdo. Com certeza, um dos mais caros do Brasil. Então, veja. Quando você... Estiver diante de um texto... E nesse texto aparecer Deus, Jesus, Demônios, Anjinhos... Você não está lendo texto de história, mas de ficção, de religião. Entendeu? Deuses, Demônios, Inferno, Céu, só existem em livros de religião, no caso, o cristianismo, e em histórias de terror. Filmes de terror. Entendeu? Filmes de terror. É isso. Então, você vê Deus, Filho de Deus, Anjos, Inferno, Céu, Demônio. Você vê isso nos quatro evangelhos. Então, ali, não são textos de história, mas de ficção, religião. Entendeu, gente? É simples. E ali, como eles são criativos, eles eram criativos, eles misturavam ali, ó, personagens lendários com personagens históricos. É muito comum a pessoa fazer assim. Olha aí, gente, ó. Pão de açúcar. Olha aí. O mais caro do Brasil, ó. Ali o... Um posto, mais um posto aqui, ó. BR, gasolina, álcool. Aqui, ó, uns aparelhos de ginástica, aqui, ó. Aí, aparelhos aqui de ginástica, ó. Aqui é assim, ó, lotado disso aí, ó. A senhora ali faz um exercício, olha lá. Entendeu? Ó. Olha aí. Não é legal, gente? Muita gente aí está amando essa série, aí. Eu, caminhando aqui pelas ruas, mostrando Brasília. E, ao mesmo tempo, falando sobre comentários aí de pessoas que frequentam minha página no YouTube. Então, veja aqui, ó. Um posto de gasolina e ali é um edifício, ó, residencial. E, mais à frente, o McDonald's. Vamos lá. Vamos lá. Então, é assim, gente. Vamos lá. Aí, o rapaz aí que fez o comentário, ele diz também... Veja. Ele diz também que eu, Eustáquio, devo ser mais um... Mais um amante da Inquisição. Vamos ali, peraí. Vamos ali, peraí. Vamos ali, peraí. Já, já aqui. Muito barulho. Vamos aqui. Olha aqui. Olha o McDonald's ali, olha aí. Ali, olha uma escola de inglês ali, Wizard. Olha lá. Aqui, aparelhos. Aqui é um lugar de... Que vende açaí, ó. Então, vou passar pra cá. Olha lá o McDonald's ali, gente, ó. McDonald's. Vamos aqui. McDonald's aqui, ó. Estacionamento. Olha aí. Ali, ó. Um exame para carteira de motorista, ó. Ali. A área. E aqui o McDonald's, ó. Uma instalação boa. Vamos aqui. Vamos... Olha isso aqui um pouquinho. McDonald's. Vamos aqui. Veja aqui, ó. McDonald's. Aí, marca conhecida, né, gente? Aí. McDonald's, ó. Aqui no Guará 1, ó. Ali, um posto, né? Petrobras. Depois, lá, o supermercado Pão de Açúcar. O mais caro do Brasil. Aqui é o mais caro no Guará. Um absurdo. Ali, ó. Um edifício residencial. Ali, ó. Direto, é saindo aqui do Guará, viu? Saindo do Guará para o plano piloto, ó. Direto. Então, eu estou aqui, ó. Mostrando um pouquinho aí e comentando, né? Acerca de... De comentários feitos aí por internautas em meu canal. Então, eu vejo aqui, ó. McDonald's, ó. Uma instalação aqui, ó. Uma instalação boa aqui, ó. Uma instalação boa aqui, ó. McDonald's, isso aí. Isso aqui abre só à noite, né? À noite aqui é muito movimentado, né? Aí. Vamos sair aqui, ó. Aqui a noite é aberta, né? Agora está fechado, ó. Olha aí, instalação bonita, ó. Entrada de carro aqui e saída para cá, ó. Aí. Hoje, né, gente? Hoje, 5 de outubro. 5 de outubro de 2023. Uma quinta-feira, né? Aqui em Brasília. Hoje, agora são... 10 horas... Ei, mestre, bom? Olha aí, o rapaz ali, ó. Fazendo lanche. Agora são 10 horas aqui da manhã. Olha aí. McDonald's aqui, ó. Toda a instalação bonita, ó, gente. Ó lá. Bonita aí, ó. É. Aqui é bonito. Aqui na saída do Guará 1. McDonald's, ó. Toda a área aqui é deles, ó. Vamos aqui. Então, veja, vou aqui... É... Veja, vou... Falar aqui sobre o comentário do... Acho que é José Bandeira. Aqui, ó. Mais ainda, ó. Aí. O carro passa por aqui, gente, ó. O carro. O carro vem... O carro vem dali, ó. O carro passa aqui, ó. Paga aqui, ó. Peça aqui, ó. Aí. E sai para cá o carro, ó. McDonald's, aí. Bora 1. Aí. Sai ali o carro. Pronto. Então, é... Deixa eu falar aqui. É... Veja. O internauta lá, o internauta... Ele... Ele é cristão. Aí ele escreveu lá. Escreveu também no vídeo de ontem. Veja lá, no vídeo de ontem. Ele escreveu que... Ah, sim. Ali também, gente, ó. Um restaurante, ó. Bom de garfo. Aberto aí, dia e noite, ó. Restaurante. Tudo aqui, ó. Muito bem. Então, lá o... Então, lá o... É... Ele escreveu lá, o cristão, que eu, Eustáquio, apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo lá do interior de Sobral. Ele disse que eu deva ser, eu, mais um elogiador da Inquisição. Veja, Inquisição. Ele está se referindo aí ao julgamento daqueles bolsonaristas aloprados que praticaram crimes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro, 8 de janeiro agora do fluente ano. Então, ele está dizendo isso aí. Que eu deva ser um elogiador da Inquisição. Então, veja, ele é um bolsonarista cristão. Muito bem. Eu não sou bolsonarista, não sou petista, não tenho partido político algum. Mas vamos analisar isso aí. Veja, ele, que é um cristão bolsonarista, está alegando que eu, Eustáquio, deva ser um elogiador da Inquisição. Porque eu estou aqui analisando, juridicamente analisando aí, algumas falas de advogados, não é? Na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Agora, veja, o rapaz que escreveu, afirmando que eu talvez seja um elogiador da Inquisição, ele é bolsonarista? Veja, o grande problema dele é porque não faz um estudo sobre o que afirma antes. Então, sempre eu digo assim, você aí que está assistindo a esse vídeo, vai criticar alguém? Faça isso com sabedoria. Se você vai dizer que alguém elogia a Inquisição, faça isso com sabedoria. Estude bastante sobre Inquisição, sobre Direito e sobre Sistema Penitenciário, para que você possa fazer uma crítica. gente, a arte de criticar não é para qualquer pessoa, a arte de criticar não é para qualquer pessoa, entendeu? Não é. Para uma pessoa fazer uma crítica, uma crítica inteligente e não boba, a pessoa tem que estudar, tem que ter conhecimentos. se não tiver, vai escrever bobagens, vai escrever bobagens, entendeu? Então, veja, o rapaz aí, ele é cristão bolsonarista, ele escreveu lá dizendo que talvez eu seja um elogiador da Inquisição, então veja. Agora vamos aqui a minha crítica a ele, com todo respeito. Ele escreveu uma bobagem afirmando que eu seja talvez um elogiador da Inquisição. Então, veja como ele não escreve coisa por coisa. Um cristão dizer que eu, que eu sou talvez aí um elogiador da Inquisição e um cristão ainda dizer isso, é um absurdo. Isso prova que esse cristão nada sabe sobre Inquisição. Então, o que é Inquisição? Temos aí o processo da Inquisição na história de que religião, hein gente? Eu vou aqui citar algumas religiões e você me diz aí a qual dessas religiões a Inquisição está amarrada, faz parte dessa religião. Então, veja, como é um absurdo um cristão criticar a Inquisição e dizer que o julgamento no STF é uma Inquisição. Veja o absurdo. Então, vamos lá. Vou dar aqui, vou dar aqui, citar aqui algumas religiões. A Inquisição, que é tortura, que é um julgamento horrível, julgamento nada a ver com a justiça, com o direito. A Inquisição, ela está em que religião? Ela está amarrada a qual religião? Veja, veja as religiões aqui, exemplos. Judaísmo, será que a Inquisição tortura, faz parte da história do judaísmo, que é uma religião? Não. Espiritismo, será que a Inquisição tortura julgamento perverso? Será que a Inquisição faz parte da religião chamada Espiritismo? Não. Será que a Inquisição tortura, faz parte da história da religião chamada Budismo? Também não. Será que a Inquisição tortura, faz parte da religião Confucionismo? Não. Será que a tortura, a Inquisição faz parte da religião Hindu, lá na Índia, o hinduísmo com vários deuses? Será que a Inquisição faz parte dessa religião? Não. E o Cristianismo? Será que a Inquisição tortura julgamentos perversos? A Inquisição faz parte do Cristianismo? A resposta para quem conhece a história do Cristianismo? Sim. Então veja, o cristão lá disse que eu talvez seja um apoiador da Inquisição. Ora, um cristão dizer isso, um cristão criticar a Inquisição, ele não está sabendo, não tem a menor ideia, porque a religião dele, o Cristianismo, é a cara da Inquisição aqui. Quando alguém fala no Brasil, Inquisição, julgamentos perversos, pessoas sendo queimadas em fogueiras santas, Inquisição, quando a pessoa fala, já atrela, amarra apenas a uma religião, o Cristianismo. Então, a Inquisição está na história do Cristianismo, não está na história do Budismo, não está na história do Espiritismo, não está na história do Confucionismo, não está na história do Hinduísmo, entendeu? Então, é uma loucura um cristão ser contra a Inquisição, porque a Inquisição é a marca do Cristianismo. Você vê, a história do Cristianismo é a história da Inquisição, pessoas sendo levadas a fogueiras santas, julgadas de forma perversa, então isso aí, Inquisição, é a marca do Cristianismo. Então, viu aí, o rapaz lá disse que eu talvez seja um incentivador, um elogiador da Inquisição. Ora, um cristão dizer isso é uma piada, porque a Inquisição faz parte do Cristianismo, entendeu? E outra coisa, um cristão bolsonarista aí por cima, um cristão bolsonarista dizer que os réus que estão presos aqui, lá na Papuda, eu já fui, trabalhei na Papuda cinco anos, sei tudo sobre Papuda, e estive lá agora, fiz o vídeo aí. Então, um cristão dizer que os réus que foram condenados e estão presos na Papuda hoje, um cristão disser que eles fazem parte de uma Inquisição, de uma tortura, esse cristão também está falando bobagens. Além de não conhecer a própria religião, Cristianismo, que, repito, é a marca da Inquisição, da tortura, ele também não conhece o sistema penitenciário brasileiro e, principalmente, ele não conhece os presídios aqui em Brasília, as penitenciárias daqui de Brasília, entendeu? Eu conheço as penitenciárias de cabo a rabo, conheço aqui de cabo a rabo. Eu trabalhei cinco anos na maior penitenciária aqui de Brasília, a famosa Papuda, sei tudo sobre a Papuda, até a rede de esgoto, eu sei, eu conheço. E fui lá agora, recentemente, para descobrir onde estão os presos aí, o Aécio Lúcio Costa Pereira. Ele está preso lá, o Aécio Lúcio Costa Pereira, que é cliente aí do advogado Sebastião Coelho da Silva. Então, ele está preso lá na Papuda, no CDP 2, que é o Centro de Detenção Provisória número 2. Fiz até o vídeo aqui. Então, não existe tortura em presídios aqui em Brasília. É proibida a tortura em todo o Brasil. Se um agente penitenciário torturar um preso, ele perde o emprego dele, perde o emprego dele e vai responder pelo crime de tortura. Entendeu? Então, aqui na penitenciária, os presos, por incrível que pareça, eles têm mais direitos do que um pobre solto aqui na rua. Uma pessoa pobre aqui na rua, se sente uma dor profunda, um pobre. Aqui na rua, aqui no Guará, estou aqui, ó. Se um pobre aqui, um pobre, passar mal aqui, ó, ele está lascado. Ninguém vai levá-lo para o hospital, a não ser que apareça uma pessoa boa. Eu levaria no meu carro, um pobre, cai aqui, ó. Com dores horríveis, cálculo renal, por exemplo. Eu o levaria ao hospital, mas muita gente não leva. Então, veja que o preso aqui na Papuda, ele tem mais direitos do que um cidadão solto. Se um pobre adoece aqui, dores renais, cálculo renal, para chegar ao hospital, é zé, meu amigo. E chegando lá, ele ainda vai para aguardar a fila ainda, para ser atendido daqui a umas 10 horas. O cara morrendo de dor, isso aqui é a pessoa solta. O preso, você está por fora. Eu trabalhei lá há 5 anos, eu sei. Cansei de levar preso para o hospital, no carro da polícia. Se um preso sentir uma dor, o Aécio Lúcio Costa Pereira sentir uma dor grande aí, de cálculo renal. Na hora, o carro da polícia já vai pegar o Aécio e vai levá-lo para o hospital. E lá no hospital, o Aécio não fica em fila, o preso não fica em fila. É atendido na hora, por causa da segurança. Entendeu? Então, o preso aqui em Brasília, ele tem mais direitos que um pobre aqui fora. Então, o Aécio Lúcio Costa Pereira não sofre inquisição alguma, tortura alguma. Então, dizer que ele sofre tortura, inquisição, isso é uma loucura. Um cristão dizer isso é uma loucura, porque a inquisição, a tortura é a marca do cristianismo. E mais, aqui nos presídios, nas penitenciárias, os presos aqui estão numa boa. Café da manhã, passam o dia no pátio jogando bola, dama, dominó, almoçam e 17 horas, eles jantam às 17 horas. Então, os presos aí, aqueles que cometeram crimes aqui em Brasília, 8 de janeiro, e estão presos, eles estão numa boa. Eles não estão sofrendo tortura alguma e nem passando fome. Já aqui fora, pessoas pobres passam fome, passam e sofrem torturas. São agredidas aí por moradores de rua. Então, veja, um cristão dizer que o julgamento no STF é uma inquisição, esse cristão, coitado, bolsonarista, não lê, não sabe, não conhece direito, não conhece o sistema penitenciário, como funciona. Ele não sabe nada, coitado. E aí fica falando besteira, entendeu? O cristianismo, inquisição, é a marca do cristianismo. Não é a marca do judaísmo, não é a marca do espiritismo, não é a marca do hinduísmo, não é a marca do budismo, é a marca do cristianismo. Então, um cristão dizer que, criticar a inquisição, está criticando uma coisa que é a cara da religião dele. A inquisição é a cara do cristianismo. Qualquer pessoa que estuda a história do cristianismo sabe disso. Entendeu? E veja, o cristão aí, bolsonarista, elogia Jesus. Jesus, nos quatro evangelhos do Novo Testamento, Jesus escolheu a tortura como punição para aquelas pessoas que não o aceitarem como seu salvador pessoal. Então, até hoje, a tortura está no cristianismo. Quem conhece os quatro evangelhos sabe que Jesus diz lá. Jesus diz que aquela pessoa que não acreditar nele, que não o aceitar como seu salvador pessoal, essa pessoa, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Viu aí? O próprio Jesus, ele instituiu a tortura. Condenar uma pessoa, a vida toda, uma eternidade de dor, de sofrimento, apenas porque não crer nele. Que absurdo! Os criminosos aí que praticaram crimes aqui no Brasil estão presos porque praticaram crimes. Eles praticaram crimes. Eles não estão presos porque não acreditam no Supremo Tribunal Federal. Então, veja, um cristão dizer que é contra a tortura, isso é um absurdo. A tortura, grave bem, foi instituída por Jesus. Jesus escolheu a tortura como o único método para punir aquelas pessoas que não o aceitarem como seu salvador pessoal. Entendeu? Então, um cristão dizer que é contra a tortura, a inquisição, ele não tem a menor ideia do que está falando. Porque Jesus, repito, escolheu a tortura como punição para punir as pessoas que não acreditarem nele. Viu que absurdo? É isso aí, gente. Então, comente aí meu vídeo, comente, que eu vou agora andando por aqui e fazendo análises. Comente aí. Então, já respondi a um cristão aí, que é bolsonarista, ele dizendo que eu sou um elogiador da inquisição, sou contra a tortura, contra a inquisição. E que os presos aí, dos atos antidemocráticos, os presos não sofrem torturas alguma. Estão presos porque cometeram crimes e estão presos por decisão de juiz, doutor em direito. Entendeu? É isso aí. E vamos continuar aí, mostrando mais um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.